Oh, 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 oh Ven, 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 um, um, um Ven, 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 um, um, um Mordando seu rasante sua nave é mil e mil e a dama da noite faz por onde se dá bem Para tudo onde chega tá sempre bem comportada Faz caras e caretas, negócio cheia de mar Solteira por escolha sua classe é de madame Gosta do dinheiro não permite ser amante Linda na favela, mal vista pelas queridas Tem lance, um é romance, sem coraça essa menina Chegue, eu lhe admiro, me perco em teus caminhos Eu lhe apresento, causadora de conflito Deixa, deixa provar o que ela tem, o que ela vê, o que ela não prova nada de ninguém De ninguém, de ninguém Vai, vem bumbum, o que tem, mas vem Vem bumbum, mas vem, vem bumbum Deixa, deixa provar o que ela tem, o que ela vê, o que ela não prova nada de ninguém De ninguém, de ninguém Vai, vem bumbum, o que tem, mas vem Vem bumbum, mas vem, vem bumbum Mordando seu rasante sua nave é mil e mil e a dama da noite faz por onde se dá bem Para tudo onde chega tá sempre bem comportada Faz cara de careza, tem goza e cheia de marra Solteira por escolha, sua classe é de madame Gosta do dinheiro e não permite ser amante Linda na favela, mal vista pelas queridas Tem lance, um é romance, sem coraça essa menina Chegue, eu lhe admiro, me perco em teus caminhos Eu lhe apresento, causadora de conflito Deixa, deixa provar o que ela tem, o que ela vê, o que ela não prova nada de ninguém De ninguém, de ninguém, mas vem bumbum, o que tem, mas vem Vem bumbum, mas vem, vem bumbum Deixa, deixa provar o que ela tem, o que ela tem, o que ela não prova nada de ninguém De ninguém, de ninguém, mas vem bumbum, o que tem, vem bumbum Vem, 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 vem bumbum E aí, Luizinho Sim, tô sabendo que você é da bacia, mas tá chutando o balde, hein, cachorro? Não tô te entendendo.